Sex, drogas, ela me deixa em um style mais I get drive cyberpunk Sex, drogas, ela me deixa em um style mais I get drive cyberpunk Sex, drogas, ela me deixa em um style mais I get drive cyberpunk Sex, drogas, ela me deixa em um style mais I get drive cyberpunk Fumaça misturada com seu cheiro Estrobosei um nirvana passageiro Mas nessa viagem sou eu quem piloto Tô com dinheiro então vê mais um copo Gostou do meu porte, sabe quem é o topo? Estourou no norte, o Dubai ainda é pouco de stop Tomei hipnótico, tomei umas doces Fiquei mais frenético Não confunda ética com éter Se quiser me ter Cola e nós dá um pump Essa porra é um cyberpunk E hoje eu tô só o vapor Se eu te expor só não te juramos Mas te dou Sex, drogas, ela me deixa em um style mais I get drive cyberpunk Sex, drogas, ela me deixa em um style mais I get drive cyberpunk Sex, drogas, ela me deixa em um style mais I get drive cyberpunk Sex, drogas, ela me deixa em um style mais I get drive cyberpunk BABY PUNK Sunset Se torna a juventude do 2017 O vapor da vibe que vibra a gama Toda a vida entrando a perdido Van Gogh essa hora Essa mina chamando pra fazer baguncinha na Califára Tudo fora do normal, colorido virei natal Tudo fora do normal, colorido virei natal Acompanhados sintéticos Crazes hibernéticos Não sei que sou Stop por um futuro robótico Encarta, não lhe falar Sou perto, pronta, vou quebrar a cabeça Aqui na terra, investigar Não tem que me deixar É amor que só o efeito do nestal Que o coração desse envergela desatou Experimental nessa licença terrenar Pra animar de cura só me dar poêmia Sex, drogas Ela me deixa em um style mais Ague tribe, cyberpunk Sex, drogas Ela me deixa em um style mais Ague tribe, cyberpunk Sex, drogas Ela me deixa em um style mais Ague tribe, cyberpunk Sex, drogas Ela me deixa em um style mais Ague tribe, cyberpunk Tchau.